Seu nome? Jair. Da senhora? Gabrieli. Eles, há dois anos atrás que a gente chegou aqui, nós fomos fazer um resgate. Quando eu vi o senhor no portão com o outro pastor, aí eu corri pro fundo da casa, só que o muro era alto. Quando eu voltei pra dentro, o senhor já tava na sala. E naquele dia que nós fomos lá, já tava tudo pronto pra você deixá-lo? Já, já tava tudo pronto. Minhas malas, as malas das crianças, tava tudo arrumado. Por quê? Qual situação que ele chegou? Porque eu não tava aguentando mais. Ele, por conta das drogas, ele sofreu, ele se acidentou junto com uma moto, foi pra delegacia, passou a noite na delegacia. E ali o policial falou que pra ele não tinha mais jeito. Só que um outro policial, usado por Deus, que hoje a gente sabe, falou, não rapaz, eu vou deixar você aí, dormir aí, pra te dar um susto. Mas foi o fundo do poço, também foi quando eu encontrei ele no banheiro usando droga. Com as minhas filhas dentro de casa. Usando o que ele tava usando? Cocaína. E como é que foi esse dia que ela deu esse flagrante em você, Jair? Ah, pra mim foi o fundo de poço, né? Como pai, como marido? Ah, porque as minhas filhas, na verdade, já não tinham como pai, né? Porque quando eu chegava bem, elas me abraçavam, assim, eu não tinha saudade, mas quando eu chegava drogado, elas se escondiam. E Jair, devido ao vício, o que você chegou a perder? Então, eu dei perca total num carro, eu vendi uma moto, cheirei ela em 15 dias, perdi emprego bom, que eu era gerente numa empresa. E você já tava perdendo também o casamento. E por último, o casamento, né? Quando eu conheci o vício, foi através de familiar, né? Você começou com quantos anos? Eu comecei com 21 anos. 21 anos já começou a consumir? Com 21, porque eu via uns parentes me usando e eles falavam, não, usa que você não vai ficar bêbado. Aí eu entrei já de cabeça na cocaína, que muita gente vai de um pro outro, né? E eu já entrei na cocaína. Primeira bebida e depois já foi de cabeça na cocaína? Na cocaína, porque eu usava pra não ficar bêbado. Aí aquilo ali veio acarretando que todo dia eu usava. Todo dia eu usava 10, 12 pinos, tinha final de semana que eu chegava a usar 21 pinos. Aí no final de semana anterior eu me envolvi num... Eu peguei uma... Eu tava virado, aí eu peguei... Que eu sou no ramo de segurança, eu tenho um ponto de segurança. E todos os policiais me conhecem. E eu peguei a contramão com o carro bêbado e o som ligado alto e aquilo ali fechou de viatura. Aí eu já tava com o papel preenchido já de alcoolismo, desacalto de autoridade. O policial veio em cima e eu quis agredir o policial. Hoje, quem é o Jair? Hoje, graças a Deus, é primeiramente Deus, né? E a minha esposa, minhas filhas. Tô prosperando. Hoje a minha empresa continua no ramo de segurança. Abri agora uma empresa online com venda de roupas e acessórios masculinos. E agora Deus me deu uma direção. Eu tô no ramo de, sei lá, raileria. E o vício da cocaína e da bebida? Nada, pastor. Desde o dia que o senhor... Foi o último dia que eu usei. Foi um dia antes que o senhor me resgatou. Naquele dia, dali pra cá, acabou. Acabou sofrimento. Desejo de vontade que sura. A esposa que queria ir embora naquele dia. E aí? Olha, pastor. Pro senhor ver. A gente acha que Deus não ouve oração. Muitas das vezes tem muita esposa que tá chorando, achando que Deus não vai ouvir. Só que Deus sabe da dor de cada uma. Porque naquela manhã, foi numa terça-feira que eu me lembro, de manhã eu pedi pra Deus. Falei, meu Deus, me dá um basta dessa situação, porque eu não aguento mais. E a tarde o senhor bateu no meu portão. Quem chegou lá na casa de vocês? Deus chegou lá. Como é que tá o casamento hoje? Maravilhoso, né? Mudou? Mudou completamente. A gente é casado. Parou de enrolar? Parou de enrolar. Casou? Casamos, tá tudo certinho. Hoje, como que ele é como marido? Ele é meu companheiro. Como pai? Como pai é maravilhoso. Baba demais nas filhas. Ele é perfeito. Vício tem cura? Com certeza, vício tem cura. Jair, vício tem cura? Vício tem cura, sim, pastor. Jair, eu queria que você falasse ali pras pessoas que vão ver seu testemunho, com respeito desse tratamento. Você aconselha eles a virem também? Eu aconselho você que tá aí cheirando, bebendo, achando que pra você não tem mais jeito, a perspectiva de vida nenhuma, que você venha ao tratamento, porque vale a pena. Vício tem cura. Pagou quanto? Paguei nada. A senhora pagou quanto aqui? Nada. Valeu a pena? Valeu muito a pena. Deus abençoe vocês.